A palavra de uma figueira, o pé de figo como nós conhecemos. Uma figueira, irmãos, ela produz cerca de 10 quilos de figo, se for uma figueira boa, uma figueira que dá bastante frutos. O figo, na Bíblia, ele representa prosperidade. E quando Deus, irmãos, ele traz essa palavra, o contexto da história, ele é interessante, sabe por quê? O contexto diz que antes disso Jesus estava em uma certa, não vou falar discussão, mas uma conversa com um povo judeu. E a conversa era, porque naquela época, irmãos, existia uma torre chamada Torre de Sileó. E diz aqui a Bíblia que essa torre, ela caiu e matou 18 pessoas. E a discussão é, os homens diziam, esses homens que morreram, Quando a torre de Sileó caiu e matou, eles morreram, porque eles estavam em pecado. E Jesus, confrontando eles, diz, não somente eles, mas todos ali estavam em pecado. E no versículo 5, ele diz assim, Então Jesus, irmãos, ele estava dizendo para aquele povo o seguinte, Vocês estão acusando um grupo, porque morreu, que eles pecaram por causa disso, a torre em Sileó caiu em cima deles. Mas a Bíblia vem dizendo que Jesus, depois disso, Ele começa a contar uma parábola. Uma parábola. E a parábola é, a parábola da figueira estéreo. Estéreo, irmãos, é porque ela não dava figos. Ela não dava o fruto para o seu Senhor. Ou seja, o que o seu Senhor requeria, Era que ele chegasse até aquela árvore, Aquela árvore frutífera, E ele achasse figos, frutos. Mas diz a Bíblia nessa parábola, Jesus dizendo, Que o seu Senhor, o seu dono, Por três anos, Ele procurou figo nessa árvore frutífera, Nessa figueira, E não achou, Nem um figo sequer. Nenhum. Se olharmos para a história, A história diz, irmãos, que, Que Deus, Ele, olha muito para a geração. Você é filho, porque você tem um pai. E você que é pai, você é filho, Porque você tem um pai. E as gerações, elas vão passando, De pai para filho, De filho para neto, De neto, para bisneto, E as gerações se seguem. Só que a Bíblia, Quando a gente lê a Bíblia em Mateus, No início, E lá vai falar sobre a genealogia. E na genealogia, irmãos, De Cristo ali, Nós podemos observar, Que Deus, irmãos, Ele passa a sua genealogia de Cristo, A homens que, No olhar humano, irmãos, Eles nunca poderiam ser mencionados aqui. Mas eles se arrependeram, E Deus viu nesses homens, Um coração sincero. E Jesus agora, irmãos, Ele enviou essa terra, Extrair da humanidade, Algo que Ele pudesse dizer, Verdadeiramente, Eu tenho prazer, De olhar, Para este povo, Porque este povo, Me dá muitos frutos. Presta atenção. O que Deus requer de nós, Pastor Antônio? Que nós venhamos dar frutos para Ele. Agora, a pergunta que eu quero fazer, Para todos nós, Será que estamos dando frutos para o Senhor? Será que nós, como igreja, Estamos frutificando, Da maneira que nós deveríamos frutificar? Será que Jesus hoje, Vinha a nossa vida, E procurar, irmãos, Um fruto? Será que Ele vai achar um fruto? Ou será que Ele, Vinha até nós, E Ele procurar, Na nossa vida, Um fruto, Sequer Ele não vai achar? Jesus, irmãos, Nessa parábola, Ele está dizendo para nós, Ei, Se você não está dando fruto, Essa noite, Você vai sair daqui, Dizendo, A partir de hoje, Eu vou dar fruto para o meu Senhor. Eu não vou ser mais, Você sabe, Estéreo, Esse crente estéreo, Essa mulher estéreo, Espiritualmente, Esse homem estéreo, Espiritualmente, Que não dá fruto nenhum, Para o reino, Hoje eu prego, Para a igreja, Irmãos, Que até no final do ano, É poder dizer, Eu consegui dar frutos, Para o reino, Do meu Pai, Glória a Deus, Aleluia, Só que a Bíblia diz, Irmãos, Que o Senhor, O dono da, O dono, O vinhadeiro, Ele chega, E diz assim, Corta, Porque só está ocupando espaço, Tira essa, Tira essa, 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 Essa figueira daqui, Porque só está ocupando espaço, O vinhadeiro, Representa Deus, Essa, Essa figueira, Representa, Eu e você, João Batista, Irmãos, Quando ele veio a essa terra, Ele diz assim, Olha, O machado já está posto na raiz, Aquele que dá fruto, Permanece, Mas aquele que não dá fruto, Corta, Deus, Ele não quer cortar, A figueira, Mas hoje, Irmãos, Deus me fala, Algo muito interessante, Quando eu olho, Para a Bíblia Sagrada, Eu vejo um Deus, Que é misericordioso, Porque as misericórdias, De Deus, Se renova, A cada manhã, Na nossa vida, Os livros de salvos, Irmãos, São livros fascinantes, Sabe por quê? Porque o salmista, Expressa os seus sentimentos, E quando ele expressa, As suas misericórdias, Deus, São as causas, De não sermos construídos, Ele está dizendo, O meu sentimento, É de tristeza, Porque errei, Mas a misericórdia, De Deus, Ela me alcançou, Glória a Deus, Aleluia, Se estamos aqui, Que a misericórdia, De Deus, Nos alcançou, Nem, Irmãos, Nós não éramos, Para estar aqui, Não é, Ontem, Eu tive o prazer, De pregar numa igreja, Do pastor Eduardo, Que a maioria conhece, E eu pregando lá, Irmãos, Eu tive um presente, De Deus, No altar da igreja, Estava eu, Pastor Eduardo, E pastor Raimundo Donato, Sabe quem são, Esses três? 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 Obrigado.